A reforma trabalhista aprovada em novembro passado nem esquentou ainda o lugar e já está correndo o risco de ser revogada, porque o senador Randolph, lá do Rede do Amapá, entrou com um projeto de lei para extinguir essa reforma alegando que não há legitimidade de algo que tem a partir de Michel Temer, revogando situações de direito conquistadas ao longo de muitos anos. Ele está propondo que tudo seja posto abaixo, mantido apenas o aspecto que tornou incobrável, digamos assim, o imposto sindical, famigerado, que vinha sendo questionado já há muitos anos. Então, para ele, deve ser mantido o fim do imposto sindical, mas revogado todo o resto para que seja aprovado por um novo legislativo e por indicação de um novo presidente da República, vindo do voto popular que vai legitimar toda essa mudança. É um entendimento que faz sentido, a matéria já está protocolada, vai passar por todas as comissões do Senado e depois levada a votação no plenário, indo a seguir a Câmara dos Deputados. Eu acho que realmente pode acontecer a revogação dessa reforma tão questionada pelos advogados trabalhistas, pelos juízes, que até estão com certa dificuldade de absorver tantas filigranas que vieram, salvo o melhor juízo, em favor da classe empresarial, em detrimento da classe trabalhadora.